Fala pessoal, beleza? Aqui que tá falando é Fabio Gamer e hoje eu vou jogar mais uma vez Dragon Ball aqui no meu canal. Naquele dia, a gente parou com a luta do Gotenks contra Fat Bull. Hoje a gente vai pra próxima luta que é Evil Bull contra Fat Bull. Né, aquela parte lá que o Mad Bull fica com raiva, aí da fumaça que sai da cabeça dele, nasce outro Mad Bull. A versão maligna dele, o Evil Bull. Aí eles dois lutam de igual pra igual. Mas antes de começar o vídeo, eu tô fazendo essa luta, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Beleza, vamos aqui. Do jeito que aqui não tem o Evil Bull, então eu vou usar o Super Bull mesmo. E meu oponente vai ser o Fat Bull. O local vai ser aqui na ilha do Android 17. Pessoal, já vou avisando que essa luta aqui vai demorar um pouco, tudo bem? E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?